Ele tava aqui, não tava? Tava, tava aí. Como é que ele saiu do nada? Cara, velho, vamo, vamo azar. Aí o cara vai jogar o rei. Oh! As costas. Pera, pera. Tá na onde? Tá na onde? Atirou nas minhas costas, não sei onde ele tá. Tava na mato lá. Não vi, velho. Eu não vi. Eu passei... Eu entrei por ele... Acertei um tiro nele, acertei um tiro nele. Caralho, vocês tão daí de cima e tão acertando um tiro nele? Aham, acertei tiro nele. Tá aí dele na sua frente. Coloca a arma na mão, cara. Cuidado, cara. Matei. Nossa, uma rajada, velho. Eu não sei o que que ele tá com a arma na mão. Coloca a arma na mão. Três tiras. Eu só tinha três balas na...